E a Marcinha vai fazer o preparo de hoje. Boa noite, amigos. Hoje o que nos cabe é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pela nossa mentora, Joana de Ângeles. Compadece-te dos fracos, dá-lhes mão amiga em qualquer situação. Além da fragilidade orgânica, são tímidos e dependentes, reconhecendo a deficiência em energias. Ajuda-os com um sorriso afável de companheirismo, com uma promessa de silencioso apoio, mediante um gesto que lhes dê segurança. Coloca-te no lugar deles e fazem em seu favor o que gostarias de receber, estando na sua situação. Bom, a Joana, como sempre, ela coloca uma reflexão com palavras simples, profundas, curtas, muito objetivas. Às vezes a gente fala assim, o que mais eu tenho a acrescentar com tanta profundidade já para refletir? E aí a gente faz uma reflexão sobre as nossas atitudes, como nós lidamos com isso à nossa volta, como nós nos posicionamos diante do nosso próximo. E o nosso próximo é aquele que nós nos fazemos próximos. Então, ninguém é tão pobre de recursos espirituais que não possa ser útil a um irmão de jornada, não é mesmo? Então, a gente percebe que isso, até na natureza, se a gente observar, toda a criação vibra em regime de colaboração mútua. A pedra, por exemplo, ela se dá para grandes construções. A fonte, ela estabelece, abastece povoados, cidades. A árvore, a árvore amiga, ela abriga com sua sombra, para dar o alívio, o descanso. E nós, o que podemos dar? O que podemos fazer? Como a própria Joana disse, é dar-se. Ajudar é ajudar-se. É dar-se sem julgamentos, sem críticas, sem questionamentos, com indulgência. E, se a gente perceber, é um exercício que nós fazemos. É ver no outro a nós mesmos. Porque o nosso irmão somos nós. Ontem, se a gente estiver, hoje, numa posição de poder ajudar. Boa palestra a todos. Jesus, amoroso Mestre, amigo, que nos envolve em suas bênçãos na noite de hoje, pois é que viemos, Senhor, para sentir a sua paz em nós. Deus, dai-nos a serenidade, para compreender os seus ensinamentos. Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, e lhes pedimos que envolva com seu carinho, a sua inspiração, a sua alegria, o Nelson Tavares, trabalhador da nossa casa, nos estudos que lhe preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos à Casa de Joana, tá? Vamos lá. O tema de hoje, Benefícios pagos com a ingratidão. É tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Está previsto no capítulo 13, item 19. Eu vou ler para vocês os três primeiros parágrafos desse texto do Evangelho para vocês entenderem aonde a gente vai chegar. Bom, Benefícios pagos com a ingratidão. O que se deve pensar daqueles que recebendo a ingratidão como paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com outros ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Último parágrafo. Há também, nesses, orgulho. Orgulho porquanto os que assim procedem se comprasem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não busca esse reconhecimento no mundo. É uma leitura pequena e esses são os três primeiros parágrafos. Bom, de que trata então o tema de hoje? Daqueles que praticam o bem, talvez não tão desinteressadamente, mas praticam o bem e ficam muito chateados de, como troca do bem praticado, recebem a ingratidão. E se recebem a ingratidão, não querem mais praticar o bem porque eles não estão aqui para fazer o bem e receber de volta coisa diferente disso. Vamos fazer primeiro referência a Joana? Joana diz, no livro Psicologia da Gratidão, que a gente esquece de agradecer a todos aqueles que impõem dificuldades na nossa vida ou à nossa vida. Porque nós somos, nós acumulamos, nós evoluímos fruto de tudo aquilo que nós vivemos. A nossa evolução é fruto de tudo que nós vivemos. E se nós passamos por dificuldades, aquilo que a gente acumulou como aprendizado é também contribuição de quem trouxe essa dificuldade. Então lá no Psicologia da Gratidão, ela vai lembrar da necessidade de a gente agradecer a Deus a presença das pessoas difíceis na nossa vida. Vamos falar um pouquinho de exemplos para a gente poder tornar isso mais concreto? Porque agradecer dificuldade ainda está puxado para a gente, né? Alguém quer desabafar aí? Tá, então vamos dar exemplo para ver se fica mais fácil. Bom, tem um amigo, se você perguntar para o fulano, o que você é? Ah, eu sou professor, sou advogado, sou médico. Pergunta para ele, o que você faz de trabalho? Ele diz, eu sou especialista em crise. É isso mesmo, essa é a profissão dele, especialista em crise. Ele trabalhava no metrô, no metrô Rio, e agora está sabe Deus onde, mas ele é consultor especialista em crise. Aí eu perguntei, assim, como é que a gente faz para ser especialista em crise? Você estudou o quê? Você fez como? Parou nisso? De que jeito, né? E aí disse assim, olha, eu nunca sonhei em ser especialista em crise. Na verdade, eu tinha uma profissão liberal, eu vivi muitas dificuldades, a crise fez parte da minha história profissional, e eu acho que eu reagi bem à crise. A razão pela qual, com o tempo, começaram a me chamar para administrar situações difíceis, e eu fui me especializando nisso, saí, estudei, falei, eu sou especialista em crise. Gente, qualquer um que passa por dificuldade, passa por momentos dos quais não gosta, porque passar por crise não é exatamente a nossa meta existencial. Porém, aqueles que, em momentos de crise, alcançam equilíbrio, paz, conseguem mobilizar pessoas e com liderança resolver esses problemas, torna-se, de alguma maneira, especialista em crise. Bom, eu diria que quando você passa por dificuldade e você administra mal, você é apenas uma vítima da crise porque passou. Se você passa por crise e administra bem, você se torna especialista em crise. O que a gente está vendo de diferente de uma situação para outra? que a oportunidade de crescimento que eu tenho diante da dificuldade me oferece, em termos de trabalho, uma oportunidade que não é para qualquer um. Aquele que passa por crise e as supera, deixa de ser vítima e se torna especialista em superação delas, tem ou não tem na sua história de espírito imortal uma habilidade agregada que poderá ser utilizada pela espiritualidade, amiga. Não é? Então a gente começa a perceber que aquele que passa por dificuldades, sim, cresce com essas dificuldades. Vou lembrar também de uma amiga que tem dois filhos, como eu também tenho dois. Os filhos dela têm diferença de quatro anos entre um e outro, diferença de quatro anos. E esses meninos, são dois meninos, são muito diferentes. Normalmente não é assim, normalmente eles são bem parecidos e tal, mas eles são diferentes. Quem tem filho sabe como é que funciona. O menino, o mais novo, dominador, arrogante, autoritário, é o pequeno dono da casa. Sabe? Aquele, personalidade forte, que é uma maneira light de dizer que ele é um peste. O maior, o primogênito, quatro anos mais velho, dócil, compreensivo, amoroso, sabe o perfil? Pois bem. Vocês sabem que o pequeno toca o terror no mais velho, mas toca mesmo o terror. E ela, na condição de mãe, tenta administrar. Tenta fazer com que o pequeno não tenha essa autoridade, então fica tolindo, dizendo que não pode, tentando colocar no lugar e dizendo que é certo e dizendo para o mais velho, meu filho, reaja, não deixe seu irmão fazer isso com você, tentando administrar como todo pai, toda mãe faz. E ela falou uma coisa na qual não havia pensado e é uma verdade que normalmente os pais têm dificuldade de enxergá-la. Ela diz, sabe quem mais me preocupa? Aí eu pensei, o tadinho que não reage, porque vai ser gato e sapato na mão dos outros. Ela disse, não, eu me preocupo é com o menor, porque o maior está aprendendo desde cedo a lidar com a frustração, ele está aprendendo a reagir com o auxílio da família, que o ajuda a superar todas essas dificuldades. Agora, eu fico com pena do menor que não tem quem faça a frente, que dê esse enfrentamento, porque ele, em algum momento, vai encontrar isso na vida, só que ele não vai estar treinado para a frustração que virá disso, porque em algum momento ele será excluído, ele será posto no seu lugar. E quem o ensinou a reagir a isso? Não tem dentro de casa quem exerça essa função. Eu faço o meu papel, meu marido faz, mas nós somos pais. Aquela frustração do não alcançar alguma coisa, ele não vive plenamente, porque os pais, sempre quando reagem, admoestam, eles fazem isso com amor. Então o outro está se fortalecendo para a vida, e ele não. quem dos dois, o agressor ou o agredido, está nesta encarnação crescendo mais? Quem é que está se fortalecendo para as dificuldades que a vida oferece? Quem é que está desenvolvendo humildade? Quem é que está desenvolvendo todo um conjunto, enfim, de sentimentos que o vão ajudar a ser uma pessoa melhor? O agressor ou o agredido? A gente começa a perceber que é muito mais confortável, ainda que não seja bom, estar na condição do agredido, porque este está agregando à sua experiência alguma coisa que o outro não está. O outro só reforça aquilo que, como espírito, já trouxe de outras vidas. A gente começa a perceber que reagir mal a uma oferta generosa não é bom, ninguém tem dúvida disso. porém, existe alguma utilidade em eu ser submetido a essas dificuldades, de receber um benefício, uma prática boa com o mal. Vou pegar uma outra situação. Uma amiga minha, o pai dela, era morador de rua. Tinha família, mas tinha muita dificuldade dentro de casa, aqueles modelos que a gente sabe, de família desequilibrada, que pratica violência doméstica, e, enfim, saiu de casa com sete anos, foi morar na rua. Depois, entrou no exército, começou a seguir carreira, e montou a sua vida, e tem filhos. Quatro filhos, pessoas, família pobre, e viveu dificuldades, dificuldades materiais. E ela falava com muito orgulho, todos os filhos falavam com muito orgulho desse pai, porque dizia, meu pai é incansável, não tem dificuldade, não tem falta de dinheiro, não tem fome que o faça perder a esperança. Na verdade, este homem, calejado pela experiência que o trouxe até aquele momento, vivia com muita tranquilidade as experiências de dor, porque ele já as superou. Nada como viver experiências de dor e superá-las. Porém, os filhos que nasceram num contexto mais favorável que o dele, em que ele nasceu, ficavam muito atormentados, muito suscetíveis às dificuldades da fome e tudo, apesar de ter uma família equilibrada e coisa do gênero. A mãe, que de alguma forma, a avó dela, que forçou essa saída desse pai de casa, ao final da vida, na sua velhice já, viveu momentos muito difíceis, porque não aparou nenhum dos filhos e de alguma maneira ela foi desprezada por esses filhos que sofreram tanto com essa mãe. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que não há gosto nenhum em a gente passar por dificuldade ou receber como troco de benefícios que a gente ofereça a alguém o mal ou a ingratidão, mas há utilidade se a gente não olhar do ponto de vista só material, se a gente tiver uma visão mais alargada, espiritual, há utilidade em viver dificuldades. E a espiritualidade fala isso, nós não somos masoquistas, o espírita não é masoquista, razão pela qual a gente não busca a dor, mas se ela nos visita, a gente aprende com ela e cresce com ela. Bom, a NASA mandou uma, não sei como é que chama, um negócio para a povo usar lá em Marte. É sonda o nome do negócio? Eu vou chamar de sonda. Mandou sonda para Marte. Não sei se vocês viram que deu errado, a sonda calculou mal o negócio e se espatifou, vocês viram isso? A coisa, olha eu explicando essas coisas como é que é simplíssimo de entender. O negócio para descer diz que em Marte não tem muito ar, então ela não desce assim tipo paraquedas porque não tem ar para sustentar. Então tem um foguinho assim que vai para baixo, tá, que controla ali o empuxo, não é isso, Clóvis? E a coisa é a pousada. E quando está perto do solo, desliga ali o negócio para ela pousar. Só que eles calcularam mal e o negócio desligou com três quilômetros de altura. Adivinha? Espatifou. E quando espatifou, eles comemoraram. Comemoraram, bom, comemoraram ter chegado, comemoraram ter colhido diversas informações antes de espatifar, comemoraram, e comemoraram por que esse espatifou? Se eu estou passando por uma experiência de erro, por que eu estou comemorando? Porque na ciência, há muito tempo, já se aprendeu a reconhecer o valor do erro. Grande parte da evolução que a gente tem com as aeronaves super modernas de hoje, grande parte desses alavancamentos de progresso veio de quê? Dos desastres aéreos. Aquele que passa pela dificuldade cresce enormemente. Aquele que vive momentos agradáveis, momentos bons, apenas se dedica a fruir esses momentos, a gozar desses momentos, enquanto aquele que passa por dor está crescendo. Eu vou repetir que eu não tenho nenhuma ilusão de que a gente vai a partir de, ah, então agora eu vou caçar problema na minha vida. Não é isso, porque nós não somos masoquistas. acontece que quando a gente administra mal um relacionamento, a gente aprende pra caramba. Com algumas pessoas nós somos permissivos, com outras nós somos excessivamente generosos, com outros a gente não percebe pequenos sinais que a gente vem recebendo no trato, né? E quando a gente passa por uma decepção ou quando a gente recebe a ingratidão como paga de benefícios oferecidos, a gente diz, caramba, olha o que essa pessoa fez comigo e aquilo te leva a um crescimento. Se você está fazendo a sua tarefa direitinha de espírita, buscando ser hoje melhor do que ontem, o que você vai fazer com aquela situação? Você vai aprender. E os próximos relacionamentos de mesma natureza você estará amadurecido. E esses relacionamentos terão maior qualidade. Se você pensar desse jeito, fica um pouco mais claro entender por que Jesus fala que o reino dos céus é dos humildes, é dos sofredores, é daqueles que já colheram na terra as suas dificuldades. Não é como quem diz, ah, você já sofreu, tadinho, então vou te dar um benefício, o reino dos céus é seu. E você que fez errado, eu vou te punir porque nós sabemos que Deus não é passional, vingativo. Quando Jesus diz isso, é porque ele reconhece que aquele que colheu dificuldades, agregou aptidões, conhecimentos e uma série de outras coisas que vai lhe permitir um crescimento moral, intelectual, espiritual, de alguma forma, mais aqui, menos lá, que vai lhe permitir desvendar efetivamente o que representa esse reino dos céus que é menos um lugar e é mais um estado de consciência, um estado de alma. Bom, se a gente enxerga isso mais ou menos, vamos entender que a vaidade é fruto do orgulho e do egoísmo que estava falando lá no início daqueles três parágrafos que eu li. Joana vai dizer que vaidade é o orgulho daquele que se imagina ser, eu não sou, mas me imagino ser. André Luiz tem no livro Nos Domínios da Mediunidade um texto muito interessante que vai dizer que grandes, grandes naves, que quantos mendigos, ele não diz quantidade, quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que já envergaram em outros momentos da vida. Eu me lembro que eu estudei no fundão e havia um morador de rua que se paramentava com muitas coisas e ele efetivamente, a maneira como ele se vestia, como andava, parecia que estava ostentando ali roupas que, como a gente lê aqui, lembram a roupa de uma fidalguia que já não existe mais. Isso significa dizer que a espiritualidade não tendo outras estratégias, outros recursos para trazer esse irmão para a realidade e fazê-lo aprender humildade, uma série de outras coisas impõe a ele o quê? Sofrimento. O sofrimento que o traz a uma realidade que ele desconhecia enquanto apenas gozava os benefícios da riqueza. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, fala da prepotência da seguinte maneira, ele conta a história do Anã, que é um juiz, um juiz para a gente hoje, ele era um senhor da lei. E Anã, vendo Jesus sentado com o peregrino, pergunta assim, Galileu, o que fazes nessa cidade? Jesus responde para ele, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. e ele, por ser doutor da lei, se sente melhor do que qualquer outra pessoa, diz para Jesus, reino de Deus, e que tu pensas venha ser isso. Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para te auxiliar na execução dos teus planos? E Jesus, meus companheiros vão chegar de todos os lugares. Sim, observou Anã, ignorantes e tolos estão por toda parte. está percebendo prepotência? João diz que prepotência é o orgulho do poder. Já que a gente está falando de orgulho, é o orgulho do poder. E ele diz, conheces Roma ou Atenas? E Jesus responde, conheço o amor e a caridade. Jesus está muito seguro, mas ele vê nas respostas de Jesus as respostas de um tolo. porque aquele que é prepotente, aquele que tem o orgulho de crer ser o que efetivamente não é, o orgulho do poder, ele só enxerga aquilo que lhe interessa. Você sabe que isso é uma coisa que me preocupa verdadeiramente? Porque nós somos espíritas e como espíritas nós sabemos que o espiritismo é o cristianismo rede vivo. Quando Jesus veio, Jesus não complicou as coisas para ninguém. Jesus falava na beira da estrada, Jesus falava na beira do lago, falava nas inclinações e todo mundo, ignorantes ou sábios, num momento lá atrás em que a gente não tem o homem evoluído de hoje, não. Éramos muito mais atrasados. Jesus falava ao coração de todo mundo. Jesus conseguia com seu discurso simples atingirar a todos os corações promovendo paz e equilíbrio. O que que a gente fez daquilo que Jesus deixou? Nós não fomos bem sucedidos. Tanto não fomos que Jesus proporcionando ainda chance de elevação permitiu que o espírito de verdade ele mesmo trouxesse por meio do codificador esclarecimentos que nos trouxessem de novo ao eixo. Ao eixo para que a gente pudesse entender o que representam os mecanismos complexos da vida. E o que que a gente vem fazendo nos últimos tempos dessa doutrina. Se você parar para pensar muitas pessoas numa tentativa como própria Joana diz de fuga psicológica complica as coisas se o espiritismo é o cristianismo redivivo é a mesma mensagem que Jesus falava aos pobres e humildes daquele tempo menos evoluídos que os de hoje e Jesus conseguia atingir ao coração de tantos porque a gente precisa hoje intelectualizar tanto a doutrina porque que a gente precisa complicar tanto uma mensagem que é sublimamente fácil e que é para todo mundo porque que a gente precisa fazer isso a gente não precisa fazer isso quando Jesus traz as leis que regem a vida dizendo filho tu tá no jogo deixa eu te dizer a regra porque se você não conhece a regra o jogo não é justo então deixa eu te dizer as leis são essas estão aqui as leis morais é assim que funciona os mecanismos da vida são esses porque que as pessoas precisam complicar tanto fuga psicológica porque quando eu complico eu consigo pelo argumento trazer um conjunto de coisas que vão justificar eu fazer aquilo que eu desejo e não o que Deus espera de mim há pessoas que conseguem com base na doutrina explicar porque que elas são tão rudes e ríspidas com aquele que precisa o indivíduo chega em desespero buscando ajuda e ele leva na cabeça recebendo uma mensagem de que ele é culpado de que você tá aqui tá sofrendo ah mas eu vou te apresentar uma coisa chamada lei de causa e efeito deixa eu te explicar uma coisa se tá sofrendo é porque você precisa disso porque foi você quem buscou mas imagina se a criatura que tá sofrendo e vem em busca de socorro ela quer ouvir que ela é responsável pelo sofrimento dela mas não é não é mas não é essa a questão a questão que ela não veio ali para isso e aí ele pega Jesus no templo ele vai pegar Jesus diante é pra poder dizer que Jesus foi ríspido como se Jesus fosse modelo pra ele Jesus praticava o que Joana chama de a ira santa porque não é ira porque não tem raiva porque não tem revolta porque não tem desequilíbrio Jesus era austero e o indivíduo que rechaça aquele que busca em nome do sofrimento a doutrina espírita ou qualquer outra religião esse indivíduo não encontra alguém austero primeiro porque não tem autoridade para tanto ele encontra alguém arrogante que pensa saber a verdade e em nome disso pretendendo fazer aquilo que ele deseja ele rechaça esse indivíduo que vem em busca de socorro então o que a gente quer dizer nesse momento é que quando Jesus coloca pra gente que existe mérito e existe motivo de crescimento nos sofrimentos porque a gente passa e não está dizendo aprenda a gostar de sofrer ele está dizendo aprenda a crescer com esse sofrimento porque todo aquele que sofre termina o sofrimento fortalecido não fortalecido só pela dor mas pelo aprendizado que eu agrego aquela minha experiência de vida se vocês perceberem os grandes nomes do espiritismo e da humanidade são pessoas que se habituaram ao sofrimento os santos são aqueles que tem histórias muito difíceis e que por isso conseguiram grandes coisas grandes coisas a gente não pode se esconder atrás do cristianismo a gente não pode se esconder atrás da doutrina espírita a gente não pode se esconder atrás de uma intelectualização dizendo a evolução depende de duas asas a asa da caridade da moralidade e a asa do do conhecimento da intelectualização então eu preciso buscar sim a intelectualização buscar a intelectualidade a fazer como joana que leu centenas e centenas mais do que leu estudou conheceu profundamente centenas de livros mas quando disseram que ela tinha que se desfazer da sua biblioteca e ir ajudar os doentes ela largou tudo e ofereceu a própria vida para aqueles que precisavam do seu braço pela sua força pelo seu apoio ela conseguiu resgatar todos aqueles que sofriam buscar intelectualmente um crescimento não significa se esconder atrás dos livros e usá-los para justificar as próprias condutas há uma diferença muito grande nisso isso é seríssimo isso é seríssimo porque a gente vai a algum lugar para aprender a ser melhor e as pessoas explicam 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 e a gente sai com a sensação de que a gente saiu sabendo menos do que quando entrou eu sou da tese já falei isso aqui uma vez que a gente quando vem a casa espírita quando a gente vai a igreja católica quando a gente vai ao templo de qualquer coisa a gente tem que chegar ali a gente tem que entender o que a criatura está falando e mais do que isso aquilo tem que me trazer paz aquilo tem que me trazer plenitude porque se eu vou a algum lugar e eu saio num lugar em que se prega caridade amor e eu saio dali de forma diferente isso certamente é uma demonstração vou voltar lá de que nesses casos existe muito mais egoísmo do que caridade eu estou lendo o trecho da leitura de hoje capítulo 13 item 19 nesses casos há mais egoísmo do que caridade eles não querem fazer o bem o que eles querem é ao fazer o bem ter alguém que o fique bajulando de maneira muito submissa para dizer como você é bom há também nessas pessoas orgulho porque o que eles querem é praticar a caridade para depois ter essas pessoas depondo a seu favor eles não querem praticar a caridade pela caridade porque feita a caridade feito o trabalho pouco se me dá se a pessoa vai reagir assim ou assado o trabalho sincero que eu buscava de realizar o bem já foi feito passa adiante passa adiante não estou dizendo que seja simples viver essas realidades o que eu estou dizendo é que é esta a vontade de Deus para nós e aí a gente vai fazendo o que consegue com isso né missionários da luz André Luiz ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições é forçoso observar vou repetir é forçoso observar que informação não é tudo porquanto o esclarecimento educativo é apenas uma parte do aprendizado quer dizer que dos discípulos que estudam sempre sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas esses se equivocam que dizer então dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros sempre para os outros porque dizer o que o outro tem que fazer catalogar valores não significa vivê-los catalogar valores não significa vivê-los ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada a gente precisa ter filho a gente precisa ter emprego difícil a gente precisa passar por dificuldade para saber o que isso representa educar o filho dos outros na teoria com psicopedagogia é fácil eu quero ver todos os dias acordar e ver o miúdo dando ruim dentro de casa porque dá ruim mesmo vocês sabem como é que é tem uns que não são puros eu quero ver acordar e olhar não estou fazendo bem pelo bem meu filho e tal e administra porque esse dá ruim mas o outro é bonzinho equilibradinho não sei o que e eu também não posso desprezar nenhum dos dois como fazer um negócio desse vai ter filho pessoa o espírita conhece o mecanismo da reencarnação como mecanismo indispensável ao crescimento claro se você não os pode ter não os pode ter mas se você os pode ter tenha-os porque o crescimento que a gente tem na lida com essas questões não se substitui por qualquer outro mecanismo não se substitui por nenhum outro mecanismo vou perguntar de novo alguém quer desabafar? educar na teoria é bobagem encontrar caminhos nos desafios diários é que é o verdadeiro desafio a gente precisa ganhar salário só aquele que vive as dificuldades de um assalariado sabe o que é estar naquela há um quadro no Fantástico e estou no horário já gente acabou não que hora acaba que nervoso 10 minutos ai meu Deus acabar assim abruptamente que nervoso ai que susto o Fantástico tem um quadro que botava o patrão disfarçado viram isso já para para trabalhá-la no negócio sem ninguém saber ai o cara saia lá dizendo assim caramba não sabia que precisava que isso aqui era tão quente eu não sabia que é tão difícil gente mas como é que ninguém resolve isso ele é o responsável como é que ninguém resolve esse negócio essa criatura ah não amanhã não volto não que eu estou cheio de dor nas costas não sei o que ai qual era o fruto disso vamos investir em qualidade de vida para os trabalhadores claro eu acho que todo mundo que é patrão tinha que um dia fazer a tarefa do empregado para saber como é viver aquele negócio ali tá há pessoas que se decepcionam com o outro ah mas me decepcionei tanto dediquei a minha vida a essa pessoa e ele não retribuiu a todo esforço que eu fiz na verdade assim eu fiz por ele com um preço justo e acordado e ele não fez aquilo que eu estipulei como preço para fazer por ele no final das contas é isso ou não é isso é isso ou não é isso ai deixa eu beber isso acho que eu estou falando coisa que eu não podia falar porque se engasguei tem alguma coisa gente não me joga mal olhado não porque tem gente que não vai gostando da palestra e tomara que engasgue esse maldito para parar de falar vai que tem gente que bota aí Joana me ajuda irmã se do for a ofensa caminha com você em qualquer lugar e hora incendiando os seus pensamentos a sua conversa ganha combustível em larga escala para a produção do desdém sorvendo o veneno da calúnia e nas ações você age como se fosse um combatente sempre pronto para o revide engraçado que toda vez que alguém nos ataca de forma muito natural e instintiva a gente quer o que? reagir e você sabe que essa não é a proposta quando Jesus fala em dar outra face isso não é literal ah te bateu então vem cá bate do outro lado não é isso mas essa aceitação tem a ver com outro processo irmã se está falando disso irmã se do for feliz resposta dos sábios olha que bonito feliz resposta dos sábios guias a questão acima perdão das ofensais eles não disseram perdão dos ofensores perdão das ofensas não disseram perdão dos ofensores a diferença é sutil mas ela explica a diferença está na dolorosa coragem de dissolver em si mesmo o asco da ofensa porque se eu vou perdoar o ofensor eu projeto nele aquilo que eu não consegui aceitar mas se eu faço o perdão da ofensa eu tenho que resolver em mim mesmo aquilo que eu recebi pode ser que eu não tenha facilitado nem errado na relação pode ser que o problema seja só do outro mesmo pode ser que eu não tenha sido permissivo pode ser que eu não tenha sido desequilibrado pode ser que eu não tenha sido austero pode ser que eu tenha feito tudo direitinho e ainda assim o outro tenha errado comigo mas quando eu aprendo a lidar com essa ofensa eu não estou falando daquilo que eu tenho que devolver para ele para ele ser punido pelo que fez comigo porque isso é papel da vida o que eu estou falando é de como eu aprendo a lidar com as adversidades a gente está vivendo crise há quanto tempo mais ou menos gente? um ano? sei lá dois? há mais tempo que a gente imagina então né? está puxado mesmo entretanto o que eu tenho aprendido com este tempo todo de crise? o que eu tenho aprendido com isso? será que eu aprendi a viver com menos? ou será que eu me fechei impedindo que os meus recursos fossem auxílio para os outros para que estes recursos fossem a continuidade da garantia daquele status quo do qual eu não quero sair muitas pessoas podem passar dessa crise se tiver larga reserva financeira sem enfrentar a crise eu quero dizer sem enfrentar dificuldades sem enfrentar o que representa a escassez mas enquanto isso muitos que efetivamente não tem nada estão aprendendo a viver com coisa alguma então ninguém está aqui para dizer o que cada um tem que fazer nem é esse o papel do orador espírita porque a tribuna espírita não é do orador é um espaço de divulgação do espiritismo que faz do orador um instrumento das verdades trazidas por Jesus então que a gente aproveite isso da maneira que for adequada para cada um porque esta é a proposta do espiritismo nenhum lugar da doutrina vai estar assim seja bom amanhã seja bom agora porque eu quero a tua transformação imediata eu vou repetir que o que o espiritismo fala é seja hoje melhor do que antes nem muito melhor nem pouco melhor nem melhor no seu ritmo porque Deus respeita o nosso ritmo seja hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje fiquem com Deus sejam bem Obrigado.